Eu não tenho a dúvida, o nosso intuito é fazer com que realmente o trânsito seja um trânsito humanizado. Agora, é muito importante que a própria população, da sua maioria esmagadora, entende a importância que é essa rotatividade na cidade. E a população vai procurar, por intermédio do aplicativo, por intermédio dos pontos de vendas, por intermédio dos monitores, usar essas vagas democraticamente, sem cometer qualquer tipo de inflação. Eu não sou apavorado, muito pelo contrário, que alguém possa ser atuado por ser atuado. Que seja, por intermédio da fiscalização, que possa passar por os agentes, e muito menos os agentes do nosso município, que possam atuar sem realmente ter certeza que aquela inflação foi cometida inicitamente, às vezes, até mesmo que não seja involuntariamente. Então, eu estou satisfeito, é uma empresa muito séria, e o nosso intuito, o intuito da secretaria, na minha pessoa, do prefeito, é fazer com que o patrocínio seja modelo, modelo de organização, de transparência. Esse projeto, inclusive, do rotativo, possa estar aberto a quem quer que seja, a administração e até o Ministério Público. Então, nós estamos assim, com certeza absoluta, que vai ser um sucesso, se Deus quiser.